Pensar a democracia o tempo inteiro de uma forma ideal pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque uma das características de pensar de forma ideal a democracia é porque você vai para casa, deita e dorme feliz da vida com você mesmo, achando que você é uma pessoa superenvolvida com as ditas virtudes da democracia, quando talvez a principal preocupação seja, antes de tudo, a janta e não a tal da liberdade de expressão. Por isso que, de repente, você se vê talvez apoiando determinadas posições que não seriam tão democráticas. Então, a primeira parte das três, rapidamente, a primeira parte tem a ver com a tentativa de desconstruir o que alguns autores americanos chamam de folk theory of democracy. A gente talvez pode traduzir por lendas da democracia, alguma coisa assim, mitos. Um dos mitos é a tal preocupação da população inteira com liberdade de expressão, mas eu vou dar alguns outros exemplos da folk theory of democracy. Uma delas é de que pessoas com maior repertório, digo, melhor formação, melhor condição econômica, necessariamente sofrem de menos viés ideológico. Simplesmente não parece verdade. Para princípio de conversa, qualquer pessoa que viva, seja dentro da universidade, com agentes culturais, próximo a artistas ou dentro da mídia, já sabe que isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa razoavelmente informada e com enorme viés ideológico. Então, aquela ideia de que é muito comum se ter, de que as pessoas votariam melhor, eu estou colocando esse melhor entre aspas, para que eu não seja obrigado a ir até a Grécia e discutir o que é a posição sufista, certo? A posição relativista, que hoje aparece dentro de discussões como fake news. Mas essa superação da ideia, um, liberdade de expressão é a preocupação de todos, dois, pessoas que têm maior repertório, maior condição cultural ou maior condição econômica, necessariamente são livres de viés, isso não parece ser verdade. Outra coisa é a ideia de que as pessoas, de fato, se preocupam e se pesquisam e se informam avidamente com relação aos seus candidatos. Normalmente, quando as pessoas fazem isso, elas fazem ou por razão profissional, jornalistas, filósofos, cientistas políticos, políticos, políticos profissionais, militantes de algum partido, algum grupo, ou as pessoas fazem porque elas estão movidas por um ódio mortal por outro grupo. E aí a gente percebe que, ao contrário do que pode parecer, maior informação pode implicar em maior viés. E aí a gente percebe que,